Começando mais um João Kleber Show desse domingo. Quem vai ganhar a caneca do João Kleber Show desse domingo, você tem que assistir todas as pegadinhas do programa. Vamos rir, vamos rir. Ai, amiguinha, tá com muita pressa? Um pouquinho. Vamos rir com o João Kleber Show. Meu, eu carreguei tanta, mas tanta sacola dessa loja aqui hoje que eu tô com uma dor horrível nesse braço. Eu preciso colocar esse abençoado desse manequim dentro do carro aqui, mulher. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vê se a senhora aguenta, enquanto isso eu vou criando espaço aqui. Pé aí, pé, pé, pé. Pé aí. Na hora do aperto, não há quem segura. É verdade. Falando nisso, dá licença. É um doido, vamos rir no João Kleber Show. Ai, 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 caramba, ai, não vou aguentar. Ai, 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 ai. O que foi? Desculpa aí, mano. Não, desculpa aí, desculpa aí, parceiro. Eu tô, eu tô falando xixi, mano. Ai, ai, caramba. Ai, ai, ai. O que foi? Ô, me já nem me vi. Ô, foi você aí? Ô, cara, desculpa aí, mano. Cara, eu tenho incontinência, cara. Desculpa aí. O que foi? Caramba, bicho. Foi mal, foi mal. Olha o fogo! Fogo, fogo! Ai, 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 muito bom. Ô, cara, é fogo! Calma aí, 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 deixa eu explicar, deixa eu explicar, calma aí. Tu é doido, meu! Apoga, apoga, apoga! Experimentar o suquinho hoje, de laranja? Ai, eu quero. Amiga, é maravilhoso esse suco. Ah, olha o que essa doida vai aprontar no programa. Vamos rir no Jean Cleber Show. Mulherada. O que é isso, Palô? Tu é doida, meu! Tenho gostado bastante, sabe? O que é isso? O que você gosta, amigo? O que é isso o quê? Você tá vendo isso, moço? Ela tá limpando com cuspe. Mas você tá prejudicando o meu trabalho. Gente, ela tá limpando o copo aqui com cuspe. Para com isso, pelo amor de Deus. Não, ela tá limpando o copo com cuspe. Amiga. Não, sai fora. O que é isso? Oi, tudo bem? Boa tarde. Pegadinha inédita no Jean Cleber Show desse domingo. Olha, na verdade, eu tô aqui pedindo uma ajuda. Sim. Para o pessoal aqui da praça. Por quê? Eu preciso comprar passagem de mão antes para ir embora e eu não tenho nem um real. Põe um realzinho? Não. E o pessoal não tá querendo me ajudar, então eu tô fazendo uma troca. É. Eu mostro uma foto minha pelada. E eu aceito qualquer coisa. Vamos rir, vamos rir. Moeda, nota, dinheiro, dois reais, dez. Pode me ajudar? Lógico que eu não tenho muito. Tenho dois reais. Nossa, de tal, ótimo. Já tá ótimo. Nossa, demais. Já dá uma salvada, né? Nossa, você vai adorar, né? É muito linda, desculpa. Não é porque sou eu, não, mas olha só. Que coisa mais linda. Que isso. Eu pelada. Melhor, né, e tudo mais. Ué, mas é eu pelada, né? Bonito. Só que eu tô bebendo, ué. Não é eu agora. Isso, isso, isso. Aqui tá tudo certo. Então, obrigada. Até mais, fechado. Me ajuda. Vamos rir, vamos rir. Acabou minha gasolina, moço. Você não quer me ajudar a empurrar? Vou parar aqui, Tota. Isso, encosta o seu aí. Faz favor. Ai, graças a Deus. Vai. Olha o que essa doida tá fazendo. Mas eu soltei o treino, moço. Você é muito fraco. Você é fraquinho, hein, cara. Você é fraquinho, cara. Pelo amor de Deus. Ele tá comendo ainda. É claro que eu tô comendo. Ele tá cansado, moço. Meu marido. Comida é sagrada, hein. Não fala assim com ele. Ou não fala assim com meu marido. Moço, calma aí, moço. Vem cá. Tá bom, moço. Tá bom, tá bom. Chega, moço. Tá gostando? Legal, tô achando umas coisas bacanas. Aqui na minha loja, olha só. Olha como é legal. Legal. E a gente tá com uma grande promoção aqui na loja. Qual promoção que você tá tendo aqui? Na compra acima de 20 reais, você já tem o direito de levar uma lembrança aqui de tudo. Que legal. É, uma lembrancinha legal. Olha o baralho pra fazer brincadeira com a turma. Olha o tamanho. Nossa, legal. Eu acho que eu vou levar um. Esse aqui é 20 reais. 20 reais. É, já ganhei a promoção, ó. Leva a lembrança de tu pra casa. Vou querer um. Então tá, vou pegar um fechadinho pra você ali. 20 reais, tá? Ok. Aí você já leva a lembrança de tu. Você vai gostar. Beleza. Valeu. Obrigada, viu? Obrigado. A lembrança, esqueci da lembrança de tu. Você ia ficar sem a lembrança, né? Traz a lembrança de tu aqui pra mim. Você gosta da lembrancinha? Aí ele aí, ó. Tá fora essa lembrança aí, não quero. Essa lembrança é você, você não vai esquecer jamais, bem. Essa daí você não esquece, não. Vai lá. Dá um abração nele, ó. Dá um abração de urso. Dá um abração de urso nele. Volta aqui. Solta. Moço. Moço. Me ajuda aqui, por favor. Eu sinto emperrou. Ai. Ajuda aqui pra mim, ó. Não tá saindo. Tá duro, certo? Tá ruim. E aí, Juliano? O que é isso aí? O quê? O quê? Como assim, o quê? E aí, malucão? Tá fazendo o quê aí? Você tá fazendo o quê, amiga? Tá fazendo o quê aí? Não, sim, tu saiu, ó. Ei, tá mexendo a minha mina aí, é isso mesmo? Amor, amor, calma. Amor o quê? Não, amor é ele. Você não vai machucar a minha porra. Tô te olhando aqui. Tô esqueciado mesmo. Isso aqui que é o cara? Tá travado. Não machuca, meu amor. E aí, beleza? Então, você falou que você ia me assumir agora. Você não... Não, não vai assumir, tio? Não, não vai assumir, maluco. Vai assumir agora, tio. Não machuca ele. João, hoje eu acordei disposta. Louquinha pra me movimentar. Energia total. Essa amigazinha é sensacional. Vamos rir no João Cleber Show. Oi, amigo. Tudo bem? Prazer, Luna. Posso me sentar aqui com você? Oi, que me faz. Ai, sabe o que é? Acordei cheio de energia, assim, louquinha pra brincar. Mas então, eu quero nessa brincadeira, sabe, assim, gritar, pular e ficar toda molhadinha. Brinca comigo. Brinca comigo? Eba! E olha, eu começo batendo pra você, tá bom? Pode ser. Peraí. Olha, aqui. Como assim, palhaçada? Vem brincar comigo? Calma aí, calma aí, calma aí. Bem bolada, bem bolada. Não é palhaçada. Ué, mas você achou... O que você pensou que fosse... Vou pular então, peraí. Você vai pular? Que menino grosso, não sabe brincar, não brinca! No meu novo ramo de atividade, aqui tudo é testado e aprovado, porque eu prezo muita qualidade. Quer ver como? Vamos rir, vamos rir, no João Kleber Show. Robson? Como é que vai? Eu sou o Alex, tudo bem? Você que é o candidato ao emprego daí, né? Isso, isso, isso. Ah, maravilha. Você já tá sabendo como é que funciona aqui? Já falaram pra você mais ou menos? A pergunta é a seguinte. Aqui a gente trabalha com unhas, né? Funerárias, caixões, né? Você tem algum problema em trabalhar com isso? Tem alguma encanação? Não, não, nenhum problema. Então vem comigo, vamos começar. Vou te mostrar aqui como é que funciona. A gente vai trabalhar aqui, sabe, ó, que... Então a gente tem que testar a resistência dele, né? Então eu vou pedir pra você... Deita aí? Sim, por favor. Não, porque o trabalho é esse, é pra gente testar, né? Eu não vou poder testar com o cadáver mesmo, né? Então você, por gentileza, você pode? Pode deitar. Você é seguro? A gente vai ver agora, né? Exatamente pra saber se ele aguenta. Pode deitar. Vamos lá. Tranquilão, aí você vai me falar o que você acha, se tá tudo bem, aí. Isso, ó, parece que eu ouvi um estalo, acho que não, né? Deita mais pra cima, pode pôr a cabeça aí. Não, fica tranquilo, lógico. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou botar a tampa aqui, a gente vai enterrar você, mas duas horinhas... Não, mas é pra testar, pra ver se a terra não absorve e tal. Enfim, vamos lá, vamos rapidinho. Vamos tampar, beleza? Eu vou enterrar você agora? Não, é só pra você enterrar, é só duas horinhas, mano. Calma aí, mano. Ó, ó. Cara, eu achei que você iria trabalhando. Bastante, tá bom? Agora eu vou jogar aqui o sabão, pra mostrar pra vocês como que sai, tá bom? Olha o que essa doida tá fazendo. Eu vou mostrar pra vocês como que sai. Olha só, depois ele safanha, aí vão reclamar, né? Você não vai ver a demonstração do produto? Não, eu não quero ver, muito obrigada. Bebolada, bebolada, bebolada. Muito obrigada, ele não quer ver, muito obrigada. Olha ele, olha o que vem. Tudo bem, desculpa atrapalhar vocês, que eu venho vocês juntinhos aí. Menina, eu tô com uma dúvida. Você gosta de tatuagem de nome? Não, muito. Não, muito. É que eu caí na borrada de fazer o nome do meu ex, acredita? Eita, sério. Ai, agora eu não sei o que eu faço pra cobrir. Eu não sou nada criativa, vocês são criativas? Pode dar uma dica pra mim? O que fazer? Que nome, né? O que eu posso tampar? Eu não tenho. Ó, faz assim, eu vou mostrar pra vocês e vocês verem o que eu posso fazer. Ó. Tá louca? E isso, meu? Tá louca? Tô teimando a unha, hein, menina? Tá louca, eu tô com meu namorado. O que que tem? Mas ele não pode falar. Eu não tenho a unha, não tenho a unha. Aí você tá berrando demais, hein? Dá uma diquinha. Tu vai, fecha aí, vem cá, vem cá. Tô com a ideia com você. Sensacional. Vamos, Rodrigo. Tentei a casa. Tudo bem, como é que vai o senhor? Tranquilidade? Tentei, garotinho. Hoje, a gente tá com uma promoção aqui sensacional. A noite da piranha na cama. É, vamos aproveitar. Ai, é, vai dar hora, hein? E o melhor de tudo, o melhor de tudo. 20 reais, meu irmão. Aí você escolhe a piranha que você quiser. Esse é do meu. Meu irmão, vem comigo. Então vamos, meu amor. Ora aí que é o seguinte. Vamos lá. A diversão só tá começando, hein? Olha como que é sua graça mesmo, desculpa. Amarildo. Amarildo. Agora eu vou levar o Amarildo lá pra cima, que aí sim ele vai conhecer o que é piranha boa na cama. Opa! Nossa anfitrião agora vai conhecer o que é uma piranha de verdade. Vamos lá? Vocês dão um tempinho aí. Vai lá. Vamos lá, Amarildo. Você vai ver o que é bom, rapaz. Tá preparado? Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deleite-se. E aí? Você prometeu? Vários modelos, várias cores. Piranhas, piranhas, piranhas. Bem bolado. Beleza, fica à vontade aí. Se divirta aí. Valeu. Ô, que é isso, rapaz? Para! Vai! Oi, João, tudo bem? Hoje eu tô apavorada. Tremendo até de medo. Roda aí que vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Oi, casal, tudo bem? Eu tô com uma coceira aqui doida. Pode me ajudar aqui. Veja se tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma aranha aqui, pelo amor de Deus. Caramba! Ô, calma! Tá louca? Você não gostou da minha bunda, não? É a minha aranha. Sensacional! Ai, caramba! Moça, por favor, eu tô com a aranha aqui. Veja se tá aqui, veja se tá aqui. Não, aqui, caiu uma aranha aqui em mim. Não? Veja se tá aqui. Veja se tá aqui, ó. Que lado, que lado, que lado que tá? Meu Deus, custa me falar onde é que tá a aranha? Caramba! Por favor, veja se tem uma aranha aqui em mim, aqui. Ai, meu Deus do céu. Veja aqui, moça. Por favor, veja se tá aí no lado direito, esquerdo. Meu Deus, é que tá coçando. Veja se tá aqui, ó. Tá coçando, tá coçando. Me fala se tá na direita ou esquerdo. Direita ou esquerdo? Onde que tá? Fala pra mim! Custa responder? Ai, vamos combinar alguma coisa. Vamos rir, vamos rir! Nossa, faz tanto tempo que eu não saio, sabe? Não vou para o lugar nenhum. O quê? Você tá me oferecendo dinheiro? Não, você deixou cair aqui agora. Você tá me chamando de garoto de programa? Não, você deixou cair agora, amor. Você tá me oferecendo dinheiro? Não. Esse dinheiro não é meu. Lógico que é. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Ele tá me chamando de garoto de programa. Você tá me chamando de garoto de programa, amor? Sensacional! Quase o dinheiro pra você, chegando aí, vamos conversar nós hoje. E aí, casal? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Ah, desculpa, gente. Essa pegadinha é sensacional. Filho... Aqui, filhoto. O quê? O prato molhado, encharcado de água. Eu dou um jeito, aí você dá um jeito. Então tá bom, Amandinha. Calma, calma, moça. Eu não quero mais nada, amor. Ô, moça, calma, calma, calma. Vai embora, vou ligar. Que isso? Hoje, a gente aqui na loja tá fazendo uma pesquisa. Sim. E eu tô dando um brinde pra quem responder certo essa pesquisa. Eu queria saber se você tem superstição de cores. A mulher sempre tem aquilo, né? De usar alguma cor específica de lingerie pra ganhar um brinde. Não, eu tô amarelo. Sério, você tem? Sim. Então, olha, eu vou te dar um brinde. Eu vou te dar uma lingerie de presente. Pode vir. Ai, eu sei que você vai adorar. Porque vermelho é paixão, né? Branca é paz. E você vai adorar. Amarelo também, dinheiro. Olha só. Tem aqui a vermelha disponível. E tem a branca. Ai, sensacional, meu. Sensacional. Maravilhoso, né? Qual que você gostou? Aliás, eu vou deixar ele escolher, né? Porque você que vai vestir, né? Então, tem que ser... Que cor que você acha mais bonito? Eu fiz super só. Pra saber que cor você gosta mais. Ela perguntou pra mim. Mas você não vai usar pra ele? Não, não. Isso não interessa. Que isso, meu? Vermelho, ó. Só tem maluco. Chegou a hora de conhecer o carro, que custa quase 100 mil reais na concessionária, mas que pode ser seu por menos de 75 centavos por dia. O Nivus Comfortline 200 TSI tem lanternas traseiras de LED, as maçanetas da porta são na cor do veículo, tem vidros elétricos, sensor de estacionamento de ré e muito mais. Um design super moderno e inovador. Agora, vamos ver o que tem aqui dentro? Ele tem computador de bordo, kit multimídia, motor TSI, gente, que garante a máxima potência. E ele tem muito mais vantagens. E tudo isso você pode descobrir ao vivo quando levar esse carrão aqui pra casa. Mas, pra concorrer, você já sabe, né? É só assinar o Rede TV Plus. Agora você fica com o meu querido amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho! Tchau, Brasil! Tchau, 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 até domingo! Vai, Marcelinho!